Pegando isso que o Nicolas falou, Erika, você esteve comigo no encontro com bolos por 40 minutos e ele disse para a gente, você lembra disso, que eu não sou uma pessoa entendedora de games, mas eu vejo essa cultura muito forte entre os mais jovens. A assessoria dele ficou muito animada porque eles já utilizam games como uma plataforma de divulgação do candidato. Como você vê isso, um movimento de políticos que não são necessariamente, eu vou contrapor mesmo, porque inclusive foi outro que teve uma votação expressiva e que pensa diametralmente oposto. O Kim Kataguiri é um gamer e eu tenho zilhões de críticas a ele, mas ele é um cara que realmente entende mais esse cenário. Mas ele é um cara que é identificado com uma ideologia totalmente liberal e anti-Estado e ele usa games como uma plataforma de divulgação. Como você vê, Erika, a importância desse diálogo de não um gamer se promover fazendo propostas de games, mas a gente que trabalha com isso conversar com políticos mais tradicionais e políticos que tenham um trabalho de base mais importante como bolos? Acho que essa daí é justamente a diferença primordial entre quem trabalha na área e quem tem uma atuação ali, mas assim, muito como diversão até, muitas vezes. A gente sabe que a cartilha, esse movimento todo que a gente acabou fazendo foi justamente sobre essa questão da profissionalização. O Kim não é necessariamente, ele pode ser um gamer, mas ele não trabalha necessariamente com isso. Então tem uma diferença, sim, considerável. Então é sobre isso. O que a gente está falando é sobre como ampliar, inclusive a questão de empregabilidade e renda, que tanto se fala e que hoje mesmo até saiu uma matéria, agora há pouco, no Jornal Nacional, falando justamente sobre a ampliação da base de jovens neném, que nem trabalham, nem estudam aqui no país. E a gente sabe que os games, apesar das pessoas não estarem no ensino formal ou até mesmo no mercado de trabalho, os games ocupam boa parte do tempo, de boa parte dessa juventude. E há, sim, uma possibilidade de se profissionalizar. Então a ideia que a gente teve com a cartilha foi justamente tentar, até de forma didática, porque a cartilha tem esse mérito ali, de explicar o que era essa atuação dentro da área de games do ecossistema inteiro, não só quem é que produz os games, a questão do ensino, da academia, mas também os streamers, quem joga, quem trabalha com isso. E justamente levar para esses políticos. Então o Boulos, eu acho que ele foi muito receptivo, porque ele está ciente desse cenário todo, ele já está envolvido com essa questão de games já há algum tempo também, apesar de, de repente, ele não se autoditular gamer, mas a gente já teve a live com o Felipe Neto durante a última campanha pela Prefeitura de São Paulo. tem os jogos dele, teve o jogo também do Gabinete do Amor, e também o Gabinete do Amor agora fez um outro jogo para ele, de Celtinha para Brasília, e realmente, pelo jeito, Celtinha vai mesmo. Já está pronto para ir ano que vem. Então, o que a gente percebe é o seguinte, não é simplesmente diversão, não é isso. É uma questão de profissionalização, uma questão da perspectiva de futuro, uma questão da soberania digital também aqui para o país. Então, tem todos esses aspectos aí, para além do simples jogar o game. A gente gosta de quem joga o game, nada contra, mas como a gente aqui está discutindo, nesse espaço, justamente essa questão do mercado, da indústria de games, então, por esse viés, eu acho super importante ter espaços, tanto no executivo quanto no legislativo, para conversar sobre isso.